Música Boa noite Ivan, nesse momento o Santos entra no gramado, hoje a novidade é Jorge Lucas na lateral direita, se recuperou de uma lesão muito grave no ano passado E na frente a esperança, André, o camisa 9, 10 gols no paulistão, Milton Leite O Santos está em campo, o Botafogo também, temos um bom público aqui, o Instagram não está lotado, mas temos um bom público O Santos hoje em dia é uma grande atração no futebol de São Paulo, tem levado muita gente aos seus jogos, principalmente quando joga fora da Vila Belmiro Onde o torcedor está mais acostumado, o Santos vem a Ribeirão e traz não só uma grande torcida do Santos, mas evidentemente todo o pessoal aqui da região Quer ver essa meninada, quem sabe um outro show, lembrando que o Botafogo não perdeu em casa ainda neste campeonato O Santos tem uma das melhores defesas, só tomou dois gols aqui no seu estádio no campeonato paulista Enquanto o Santos tem o melhor ataque do campeonato, o melhor ataque do Brasil nesta temporada é o do Santos O Santos tem o melhor ataque do Brasil nesta temporada é o do Santos, o Santos tem o melhor ataque do Brasil nesta temporada é o do Santos